Tá, tá, tá! É isso aí, pesado! Agora nós vamos lançar a maior promoção já feita pela Casa Cinta. A gente fez a lona encerrada com segredo, que ela fica molinha e dura quatro vezes mais, quatro vezes mais que as outras lonas. E pra provar que a nossa lona é boa de verdade, nós vamos dar o dobro de garantia. A Casa Cinta, ela soma a marca, lona e ciazera. Viu na internet, viu na rodagem, pode saber que é a nossa lona. Então assim ó, comprou nossa lona que é pra aguentar quatro vezes mais, vai ter o dobro de qualquer outra marca ligada de lona. E também o melhor preço do Brasil. Se nós não conseguir cobrir o preço de lona encerrada dos outros caras, nós damos uma rede de contenção de graça. Rede de contenção, melhor preço aqui no Brasil. Cinta, catrata e corda olhada é aqui na Casa Cinta. Então marque já o telefone é 419-9704. Nós entregamos em Brasília. Brasília inteiro. Pode mandar que nós entregamos. No Nordeste, no interior de São Paulo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Nós descobrimos o preço de lona encerrada em qualquer lugar. Chega, desconto a mil, mil e duzentos reais, mais barato que é pra ajudar o caminhoneiro. E o caminhoneiro vai ajudar a nós. É a polícia que eu já passei recentemente. Ele atrás, baixei a frente, será que o senhor me entende? O meu estilo é verdureiro e caminhoneiro, é o meu dom. Mas enquanto eu viajar, eu vou continuar. Com a traseira no alto, e o bigodinho no asfalto. Onde é a multa que eu vou pagar, mas enquanto eu viajar, o horário eu não atraso. E o caminhão aqui ato, compreenda por favor, pro cérebro é que eu vou. Com isso eu te convido pra dançar no... Daí, gurizada, temos aqui, ó. Levar o ategão de vocês pra nós pintar tubarãozado de ouro. Lá no vermelho, ó. O vermelho, artes, lá, ó. O vermelho, temos o bigodinho inteiro ali. Como é que é teu nome, que cheiro? Edner. Edner, cerotinho. Oi, galera. Já vamos levar agora o ategão lá pra nós deixar daquele modelo, tubarãozado de ouro. Ô, gurizada, meu telefone tá quebrado e eu tô gravando com o telefone de um youtuber também, tubarãozão de ouro. Aqui, ó, o ategão que vai ser de vocês, ó. Ele é o camaro, o cabelo é o nosso senhorinho. Estamos tirando o para-choque ali, ó. Estamos tirando o para-choque. Olha aqui, é o cavalo, o cavalinho. Grande cabelo, toca aí, pai. É nóis, tubarãozado. Satisfação total, tamo aqui, velho. Satisfação toda nossa, ainda tubarãozão. O homem que bota, tá botando na Rio Bambana, tudo negócio do Rio Bahia, Nordeste. Pra tudo que é lugar do Brasil. É o que liga, falei, ó, papai. O caminhoneiro é o tome, gurizada. O caminhoneiro que corre atrás, tem que botar todos os trapinhos já dentro do caminhão. E vamos supor, quem não tem carga certa, tu falando, né, gurizada? E botar os trapinhos e correr pra tudo o Brasil, né? Onde que o cara vai, que nem o cavalo, o cavalinho, ele vai lá. Pode seguir ele no canal dele lá, o cavalo, o cavalinho. Ele mostra tudo como é os fretes, ele faz todas as contas. É um cara muito bom pra vocês seguirem, gurizada. Tá vendo? Cara muito bom. Assiste de verdade. É, não, é assim mesmo, cavalinho. Ele vai lá, mostra tudo, ai, carga ruim, não vai, fica parado. Esse aqui ficou 15 dias parado, ele dá um olho, ele é terremoto, né? Eu já tô fazendo minha breve tem 4 anos. É, eu já fiz, ele vai lá, cavalinho. Ô, gurizada, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Vem pra cá, cavalinho. Vem pra cá. O que eles tão arrancando ali? Putz, tem a trezona bonita, passou lá. Tô gravando com o telefone do cavalo, cavalinho, gurizada. Tá vendo? Olha, esse vídeo ela vai gravar. É, aqui, a Belinha tá lá, daí tá lá. Já vai postar um vídeo pra vocês, agora se vem tempo e daí eu vou botar isso na placa pro Amazonas, até gão. Ô, gurizada, eu tô... É, vai dar pra fazer uma cena. Ô, gurizada, então se inscreve lá no canal Cavalo e Cavalinho. Eu quero falar um negócio pra vocês também. Tem tubarão usado de ouro. Ô, gurizada, vou mostrar um cavalinho top pra vocês, ó. Pro cara que quer engatar numa carreta, numa LS, então, gurizada, puxar granelheiro, pro cara que quer um baú, pro cara que quer numa carretinha dois eixos, pro cara que quer engatar uma caçamba, pro cara que, ah, não quero carreta, bota no truque, ah, não quero truque, bota no bitruque, pra qualquer serventia, gurizada. Vai passar aí, patrão. Olha que conjuntão bonito. Então, gurizada, o Cavalo, o Cavalinho, ele tá fazendo uma ação entre amigos. Por R$70,00 o número. Exatamente. Ou um pique de R$150,00, tu barão usado. R$150,00, tu barão usado. O Cavalinho, o Cavalinho top dele, é um Cavalinho que roda do Sul pro Nordeste, pro Brasil inteiro. Então, ele vai e volta, vai e volta, só trabalha. Tudo certo. Tudo certo. E detalhe, tem mais dois prêmios pro cabelo. É, mais dois prêmios. Tem o segundo prêmio ainda de... E o terceiro prêmio de R$10,00 ainda. Eu com R$20,00, eu com R$10,00 eu ia gastar tudo em mola. Certo. Olha o seu matinho aí, ó. Aí, ó, usado, R$142,00, né? Tá arrumado. Tá? Ó, cuidado. Então, olha aqui daí agora. Tô balançado, ó. Calçado nos takes, Tonya. Calçado zero. Olha aqui, ó. Vi quando tu botou isso aqui zero também. Então, usado, Cavalinho top. Diferenciado, homem. Tá bom, Guzada? Vai. E outra coisa, cabelo. É o que a moicanda mais curte. Quer ver? É. Olha o som ali, ó. Olha lá, sonzeiro, ó. Olha lá, Guzada. Dá uma olhada ali. Deixa eu abrir aqui. Olha aí. Você tá doido, papai. Eu dou valor, hein? Fora. Aí, aí. Olha a moça lá dentro. Aí, esse cavalo, cavalinha. Você é doido, mano. Olha aqui, ó, bichão. Aí, usado, ó. Rapaz, que cheiroso. Ó, Guzada. Eu acho, eu acho que o cavalo, o cavalinho, atira pros dois lados. Olha o espelhinho dele ali, ó. Eu acho que de noite ele bota uma peruca. Ô, cavalinho. É pra fazer a sofrência dele, cara. É pra fazer a sobrancelha isso aí. Tem mais som aqui pra dentro, você sei, tá aí. Doido aí, Luizadão. Paz, o bicho é doido mesmo, hein. Tá arrumadão, hein. E aí, vai do jeito que tá aqui. Sobe aí, cavalinho, cavalinha. Vai do jeito que tá aí. Sobe aí. Abre ali outra porta. Ai, amor, meu Deus. Ai, amor, meu Deus. É o espelhinho do cavalinho, cavalinha. Ai, meu Deus. Aí, o cavalinho, cavalinha. Ó, guisada. De uma sobrancelha passa o patrãozinho de noite. Eu não falei da rua. 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 Agora, agora você vai dar risada pra caralho, gente. Ó, bibliazinha, ó. É, não pode matar. Valor, né? Vê, calma aí. Pronto. Agora eu perdi a moral, hein, velho. Ó, o que que eu já ando aqui. Aí, ó. Viu, guisada? Eu não falei que eu tinha razão. Aí, ó. Eu não falei que de noite, ó. Esse patrãozinho, ó. Olha aí, ó. Vê o que que acontece, hein, velho. Calma, ligado aí de noite, ó. Tá na madrugada, birutão. É. Aí já mete o surfista doidão aqui, ó. Eita, é duro. Tá na madrugada, vai brincando. Tá bom, então, guisada. Vai aparecer no... No... Vai aparecer o link ali, entendeu? Eu não sei que eu sou burro pra isso aí. Uma belinha já bota o link dele ali, entendeu? 70 real. E esse caminhão pode ser de um de vocês. Que Deus, nossa senhora, a parecida abençoe aí o ganhador aí. Tá bom, tubarãozada? Vamos dar uma moralzinha pra ele. Valeu, família. Tem mais também. Tem mais lá o... O meu amigo... Tem mais o meu amigo também, o... Magrelo 330. Magrelo 330 tá... Tá também fazendo uma ação. Então, amigo de um costelexão dele top também. Que Deus abençoe todos vocês aí pra ganhar. Que muda... Que Deus abençoe tudo, né? Entendeu? Mas assim, ó. Que vai mudar uma família com certeza aí. Tá bom, tubarãozada de ouro. E realizar o sonho de uma pessoa também. É, e a positiva desse modelo. Tá bom, então, guisada. O meu amigo... Tem mais o meu amigo também, o... Magrelo 330. Magrelo 330 tá... Tá também fazendo uma ação. Então, amigo de um costelexão dele top também. Que Deus abençoe todos vocês aí pra ganhar. Que muda... Que Deus abençoe tudo, né? Entendeu? Mas assim, ó. Que vai mudar uma família com certeza aí. Tá bom, tubarãozada de ouro. E realizar o sonho de uma pessoa também. É, e a positiva desse modelo. Tá bom, então, guisada. O Deus da senhorinha aqui agora eu vou aproveitar o espelho aqui com... Eu vou aproveitar o espelho com o cavalo e o cavalinho. O Deus que os nós tubarãozada de ouro. É nóis, tamo junto. Falou! Ó, gurisada. Pedir de vocês aí que sempre... Tava pedindo um comentário aí, né? Do besourinho, né? O besourinho, ele acabou... Batendo, tombando. Na serra do azeite. Na serra do azeite. Na serra do Joinville. Sai do Joinville porque ele não conhece. Descendo pra baixo. Tava indo carregar de manga lá no Nordeste. É o Fael por cá. Tem daí, se inscrevam lá no canal dele. Fael por cá. Por exemplo, é gente boa. Tubarãozão. E daí, eu tava descendo ali. Daí, eu falei com o Portela. Fiquei sabendo cinco e pouco da manhã. Daí, deixa eu falar um negócio pra vocês. Cinco horas começaram a me mandar vídeo, né? O caminhão não é meu. Vendi o caminhão, né? O Portela, vocês sabem. Daí, eles começaram a mandar vídeo pra mim e coisa. Nossa, daí, vamos supor, eu não... Eu, assim, quando é... Eu não consigo dormir. Vamos supor, quando tá com horário, assim. Vamos supor, que nem o Safadão, que nem o pai. Eu fico a noite toda, vamos supor, quando eu tô em casa, digamos. Se não, eu não consigo dormir, sabe? Daí, o Safadão, nesse dia, tava vindo também da... Da Chapada Diamantina pra Belo Horizonte, né? Eu puxei o Quatafio já lá. Tá descendo agora aí pra arrumar as coisinhas no caminhão. Seu Quatafio, daí lá, os horários apertados, a gente fica preocupado, né? Aí, eu tentei vindo rastrear. Daí, o Safadão sempre me responde. Eu daí, eu fiquei conversando a noite toda. Aí, depois da meia-noite, ele não me respondeu mal. O Safadão passou meia-noite, Montes Claros. Montes Claros, Belo Horizonte, da 400KM. Meia-noite, ele não respondeu mais. Daí, eu... Sabe, a gente fica com o coração meio apertado, depois. Daí, assim que pouco da manhã, me mandaram aquele... Os videozinhos do Fael pra cá, que tinha tomado o bizorinho, tudo, né? O bizorinho vai ficar novo de novo agora, que tá indo, não sei, hein? Tinha ficado arrumado, comecei a ajeitar, né? O bizorinho tinha ficado bonito. O caminhão já era bonito, né, gostado? Mas ficou bonito, ficou top. E o... Mas graças a Deus, na senhorinha, o Fael, por cá, tá bom, tá bom, tá bom? Já daí, tá bom, graças a Deus, não sei. Já tá lá no Portela, já tão... Não sei daí. Se... Eu, quando eu tinha, era seguro de cooperativa, mas acho que o Portela é seguro de banco. Acho que o Portela não... Acho que não foi ver, eu acho que é seguro de banco. Não sei, posso estar errado. Eu nem pedi pro Portela, posso ser qualquer... Mas, em final... Graças a Deus, na senhorinha, o que o Fael, por cá, tá bom, gurizada. Não deu nenhum aranhão. Arrancou tudo em cima do caminhão. O troço foi feio, Zadá. Arrancou calceria, vocês vão ver os videozinhos. Arrancou calceria, chassi por um lado. Você é louco, ficou feio, troço. Graças a Deus, na senhorinha, que... Que ele tá bem. E aquela Serra do Joinville ali, ela é pesada e chovendo, ela é lisa demais, Zadá. Ela é lisa demais. Eu vou botar aí os videozinhos, coisas que os guris me mandaram, tá bom? Com Deus, com os antepransados. Ah, e daí tem o... Tem os números lá do... Do iPhone. 25 reais o número. Tem alguns números lá, tá bom? Do iPhone aí já vai ser... Vai ser depois da Loteria Federal, tá bom? O sorteio, né? É só entrar no... Deixa o link aqui, tá bom? Aí só vai entrar no link aí. Tá bom? O portal tá fazendo uma ação aí dos amigos do... Do um... Do um infequinho. Vai deixar no link também? Vai deixar no link. Eu não sei ver o que que é esse link. Mas pra vocês que sabem mexer em telefone, sabem. Tá bom, tô brausada? A gente corta o coração. Fiquei aborrecido pelo... Pelo besourinho, né? E daí eu sei que vocês pediram aí. Eu vou fazer um videozinho mostrando o besourinho. Porque o besourinho fez parte de nós. Fez parte do canal. Nossa, eu... Eu assim, ó. Nossa, o besourinho foi muito bom. Muito bom. Você tá doendo. Caminhão abençoado. Tem coisa que eu só trabalhei. Tem caminhão que é abençoado. Eu só trabalhei com o caminhão. Só trabalhei, só trabalhei, só trabalhei, só trabalhei. Não pode andar no vermelho. Ela explora tudo. Mas se não, nem precisa. Não é um problema longo. Gente, pra mim. Mas, afinal, é baguardo o caminhãozão. Não tem... E eu acho que daí eu acho que o Portela vai arrumar. Não, não sei também. Nem falei que o Portela ainda pode falar a verdade. Não, eu tava falando com o Portela. Falei direto, mas eu digo, nem entrei sobre esse assunto. Que é chato, não sei. Tá? Que porta, que sua oferta tá bom. Tá bom, Tomara Luzada? Quando deu na senhorinha, tudo de bom aí, viu? E aí, galera? Ó. Todo mundo lá querendo passar. E nós aí, né? Na feiçãozinha aí, ó. Carrada dos irmãos Marinos. Pezinha que era do cabelo batateiro. Tal de bizorinha. Os curia aí tá na Nelvia agora, ó. Limpando aí pra passar o litoral de noite aí. E não se incomodar com os botinhos aí, ó. Operação limpeza. Bizorinha. O que é isso aí? o que está em sua mente.